E eu tenho que dizer a vocês que naquele dia nós tivemos a cooperação dos militares. É essa parte aqui que sempre me intriga, tá? Nós temos poucas informações da Venezuela. Nós não sabemos de fato o que está acontecendo lá dentro. Mas a Corina Machado, ela diz várias vezes que nesse dia nós tivemos a cooperação do exército. Democráticamente, quase 8 milhões de pessoas abandonaram Venezuela e tem aumentado pouco a pouco isso. Então, tem contribuído com o nome da imigração que a gente tem falado. Então, nós temos uma crise humanitária muito grande na Venezuela. E aí nós tivemos uma eleição. Uma eleição na Venezuela. Nós temos mais ou menos 12 milhões de pessoas que foram votar. E a transparência nos votos não tem transparência. Nós não vemos transparência. Então, claramente, eu acho que com os votos que Gonzalez recebeu, Então, nós precisamos de uma forma democrática de resolver esse problema. Então, como o nosso secretário Blinken falou, nós precisamos resolver esse problema de forma democrática. Muitos presidentes das regiões estão falando sobre isso. Muitos presidentes das regiões estão falando sobre isso. São democracias. Temos que estar juntos, juntos com essa democracia. E precisamos demandar transparência à Venezuela. Quer dizer, as atas dos votos que são mostrados têm que ser liberadas pelo Maduro, se ele disse que ele ganhou. E alguns dos nossos líderes no Congresso, eles vêm falando. E nós não precisamos ir com uma solução militar. Nós não precisamos. Olha o que ela fala. O Congresso americano, e fazendo você entender que nos Estados Unidos a declaração de guerra é feita pelo Congresso, tá? Não é o presidente, mas é o Congresso que declara uma guerra nos Estados Unidos. Não é um general, não é o Biden, não é o Trump. Quem declara a guerra é o Congresso americano. E por votos, a maioria, se eles votarem em favor de uma guerra, eles vão para uma guerra. Então, uma invasão na Venezuela teria de ser feita através do Congresso. Mas aí o Congresso diz que não estamos ainda... Ou seja, nós não precisamos usar as forças militares para isso. Ou seja, o que está sendo falado? É uma ameaça velada. É exatamente o que nós falamos outro dia para você. Os Estados Unidos dizem ou você arruma asilo ou a gente vai te prender. Ou seja, nós queremos resolver isso de forma pacífica. Nós queremos resolver isso de forma democrática. Não estamos pensando em usar as forças armadas. Eu pergunto para você, honestamente, se você não está pensando em usar as forças armadas, para que você menciona forças armadas? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Que fica uma fala bem estratégica. uma fala mais como um recado do que uma fala necessária? Porque se você não está pensando em usar uma força militar, você simplesmente não fala em força militar. Não precisa falar. Você simplesmente fala de outras coisas. Mas quando você fala, olha, nós queremos decidir isso de forma democrática. não queremos usar a força militar. Você está dizendo o que quer. Não é a sua intenção. Mas, mas, pode ser que vocês nos obriguem a fazer. Pode ser que teremos de usar. Então, dá a entender. Quer dizer, porque a estratégia tem que sempre ser essa. a estratégia da liderança sempre tem que ser você fala, mas as suas palavras você não diz exatamente o que você vai fazer. A pessoa não sabe se você está dizendo o que hoje não vamos usar, mas pode usar, ou se está dizendo que não vai usar. Você fica sempre ali sem saber o que realmente está acontecendo. Foi um dos erros estratégicos do Biden quando ele disse que se o Putin invadisse a Ucrânia, ele não faria nada. Você nunca diz isso ao seu inimigo. Você sempre fala de forma que o seu inimigo ele fique sem saber o que você vai fazer. Entendeu? Porra, se você diz para o seu inimigo oh Biden, oh Putin, se você invadir a Ucrânia, eu não vou fazer nada. Porra, carta branca, né? Sinal verde. Não, você não pode falar isso. Você tem que deixar o Putin preocupado. Você tem que deixar o Putin preocupado. Qual a preocupação? A preocupação é, olha, nós queremos resolver isso de forma democrática. O Congresso diz que dá para a gente resolver de forma democrática. Não é preciso usar a força militar. Não é preciso, mas não quer dizer que não venha a ser preciso. Então, deixa o Maduro ali com uma pulga atrás da orelha. Eu acho que essa maneira estratégica de falar. democrática, liberta os resultados dos votos. Então, de forma democrática, simplesmente mostre o resultado dos votos. E mostre a vontade do povo. a primeira coisa que você observa, olha o nome que deram para a Corina Machado. Iron Lady. Está vendo ali escrito? Ali embaixo, ó. Iron Lady. One on one with Iron Lady. Iron Lady é a Dama de Ferro. Então, deram o nome à Corina Machado de Dama de Ferro. Muito interessante, né? Então, ele perguntou para ela se ela está preocupada com a sua segurança, se ela está preocupada com as ameaças do ditador Maduro. Ela falou que todos na Venezuela, todos aqui na Venezuela, nós sim temos medo, estamos preocupados com a nossa segurança e com a nossa vida. Então, muitas pessoas têm sido sequestradas mesmo de suas casas, milhares de pessoas foram presas e 24 pessoas foram assassinadas. Ontem mesmo, eu vi uma notícia de que um jornalista que era um apoiador da Corina Machado sofreu um acidente de carro. Imagina se eu vou acreditar. Então, todos os dias eles estão fazendo essas coisas e agora estão dizendo que irão vir para cima do Gonzales e para cima de mim. Quer dizer, o regime Maduro está indo para cima dela e do Gonzales. O que você acha que vai acontecer agora? Porque Maduro está recusando deixar o poder. Ele se recusa deixar o poder. o que que você pode fazer? Você tem um plano? Certamente eu tenho e isso é muito importante. Nós temos que entender a magnitude do que aconteceu. Temos que entender a magnitude do que aconteceu no dia 28. Nós temos muitos obstáculos, tivemos muitos obstáculos, a mídia completamente censurada, com muitas ameaças, passamos por ameaças, censuras. Mesmo assim, nós conseguimos voluntários, organizar voluntários, foram os comandinos, os comanditos. Nós conseguimos organizar mais de um milhão de pessoas com ações específicas durante aquele dia. Onde nós conseguimos pegar todas as provas que nós precisávamos, as atas, provando que o Edmundo González ganhou de uma margem gigantesca. Isso foi algo que o regime maduro nunca esperava. E eu tenho que dizer a vocês que naquele dia nós tivemos a cooperação dos militares. É essa parte aqui que sempre me intriga. Nós temos poucas informações da Venezuela. Nós não sabemos de fato o que está acontecendo lá dentro. mas a Corina Machado diz várias vezes que nesse dia nós tivemos a cooperação do exército. E eu esqueci mais uma vez de trazer esse vídeo para você, mas várias vezes se você observa as eleições na Venezuela, você observava que para entrar no lugar de votação tinha um soldado do exército. Os soldados averiguavam as pessoas. E aqui a Corina diz que os soldados colaboraram. Ou seja, sem a permissão dos soldados, eles não teriam como ter as atas hoje. Se eles têm as atas, foi porque os soldados em cada lugar desses permitiu. Por que esses soldados permitiram que a Corina Machado tivesse as provas contra o regime Maduro? Esses soldados estão com Maduro ou eles estão contra o Maduro? São questões que a gente precisa pensar. Então ela falou que nós conseguimos entrar e pegar as atas em todas as estações com a colaboração dessas pessoas, dos soldados etc. Nós conseguimos pegar as provas, nós conseguimos digitalizar essas provas e colocar nas redes sociais. Então esse é um momento completamente diferente do que antes, nós nunca tivemos isso antes. O regime está em sua situação mais fraca do que ele já esteve nesse momento. É uma eles entraram numa perseguição de sequestros e de opressão que tem feito com que eles ficam cada vez mais isolados. Então não somente estão ficando isolados pela população venezuelana mas também pelo mundo pelos líderes internacionais pelo mundo todo. Nós temos que mostrar para Maduro que ele só tem a sua última opção deixa eu voltar aqui para ver de novo Temos que fazer o Maduro tem que entender que a melhor opção dele é aceitar os termos negociados eu acho que aqui a Corina Machado ela fala do que nós falamos ontem que há uma negociação entre os Estados Unidos e Maduro certamente se os Estados Unidos negociou com Maduro os Estados Unidos também devem ter negociado com a Corina Machado então eles devem ter conversado com ela também então ela está por dentro dessa negociação secreta que os Estados Unidos fez ao Maduro então ela diz a melhor opção do Maduro é aceitar essa negociação imposta pelos Estados Unidos o que que você gostaria que os Estados Unidos fizesse você sabe que os Estados Unidos já disse que as eleições foram fraudadas e que a oposição ganhou você acha que os Estados Unidos deveria fazer mais é a pergunta do jornalista eu estou muito satisfeita com as ações da administração Biden e dos dois partidos ou seja tanto com a direita e a esquerda americana que estão trabalhando nesse objetivo a Venezuela é bipartidária a Venezuela nós estamos falando do povo tanto do povo da esquerda como de direita então nós entendemos que uma grande prioridade é essa ajuda quer dizer uma segurança nacional e uma segurança do nosso hemisfério e aqui ela fala dos aliados da Venezuela que seria Cuba Irã Rússia e China ela esqueceu de falar do Brasil porque ela não pode falar do Brasil porque o Brasil ainda está fingindo está negociando então tem que deixar o Brasil de lado por ponto estratégico da própria Corina Machado agora nesse momento a Venezuela é um safe heaven safe heaven seria um paraíso para ações ilegais aí ela fala contrabando droga terrorismo tudo isso hoje na Venezuela é aceito e acontece na Venezuela e se espalha na região ou seja se espalha pelo Brasil se espalha pelos Estados Unidos pelo mundo todo não somente o tráfico de drogas muitas mais coisas acontecem tráfico de pessoas tráfico de drogas tráfico de armas tudo acontece ali na Venezuela hoje é é uma situação bem única na Venezuela e nós temos nesse momento uma chance única de mudar isso quão preocupada está você porque esse país é um país onde 8 milhões de pessoas abandonaram esse país essa é maior é êxido imigratório de um país em anos e anos e anos em décadas desde quando eu consiga me lembrar você sabe que nem a Ucrânia com guerra fugiram tantas pessoas quanto a Venezuela aqui ele faz uma excelente pergunta você não está preocupada que as coisas que foram deixadas para trás o que tem hoje na Venezuela não seja tarde demais ou não será mais possível consertar porque pensa comigo se o Maduro desiste o Maduro é preso o Maduro é morto a Venezuela terá de mudar mas para mudar a Venezuela você terá de mudar toda a estrutura que é de esquerda de extrema esquerda ela teria de trocar toda a Suprema Corte teria de trocar toda o Tribunal Eleitoral Superior Eleitoral tudo isso teria que ser trocado porque todos eles fazem parte do ditador Maduro por isso que os Estados Unidos quando ofereceu a anistia a Maduro ele disse que podia levar todo mundo leva logo esse bando de juiz vagabundo que tem aí esse bando de togados que não servem para nada porque são todos comprados pelo Maduro leva todos eles então acho que é nesse ponto aí mas essa é uma pergunta inteligente como você vai consertar um país onde tantas pessoas do bem saíram e ficaram tantas pessoas muitas pessoas boas também mas todo o sistema aparelhado como você vai desaparelhar o sistema basicamente o que ele pergunta e ela falou pelo contrário nós conseguimos chegar a esse ponto porque algo muito único aconteceu aqui ela usa a palavra errada ela fala social movement não seria a palavra certa em inglês eu acho que a palavra que ela está procurando em inglês seria um movimento popular não é um movimento social movimento popular então ela acha que isso foi um movimento orgânico popular eu acho que essa é a palavra que ela está procurando então esse movimento popular o povo ele tem derrubado essa tirania do Maduro então ela eles conseguiram quebrar a divisão porque como nós falamos como está sendo feito no Brasil uma das estratégias para implementar o comunismo é você dividir a nação dividir as pessoas então eles conseguiram quebrar essa divisão unir o povo tanto é que de acordo com a Corina Machado 70% votaram por eles pela oposição e mais ou menos 27% votaram pelo caso o Maduro então realmente ali você viu que a população está com ela nós continuaremos lutando nós temos uma oposição unida uma oposição forte e nós estamos com os braços abertos para mais e mais pessoas que venham apoiar o Gonzales mesmo durante o dia da eleição hoje nós estamos todos unidos para a Venezuela para que a gente venha respeitar as eleições e que a gente continue indo agora em direção para curar essa nação não somente fazer a Venezuela um país livre mas fazer a Venezuela um país que seja o centro da América Latina faremos a Venezuela uma nação muito próspera pode Obrigado.